Gosto de te ver sentar, não esquece de aquecer Só não vai se machucar, quando começa a descer Essa mina desse guica faz a movimentação Do jeitinho que é arrepina, dash com meu coração Primeiro prende o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, dash, dash Primeiro prende o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, dash, dash Toma 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 Tom Tchau, tchau.